E aqui pessoal, é um dos exemplos das covas coletivas, só nesse pedacinho aqui foram encontrados 450 corpos. E ele estava falando de covas, assim, é enorme, enorme, para vocês terem uma ideia, em média eram trazidos 300 pessoas por noite para serem mortas. Eu acho que são basicamente mais de 120 mil covas dessas, tá? Vocês não podem estar aqui, mas eu estou aqui para vocês, exatamente, para entenderem que tem países hoje, como na Coreia do Norte, que isso continua acontecendo, tá? Pesquisem, entrem na internet quem foi Pol Pot, o Kimer Vermelho, pesquisem a história.